Bom dia, seja bem-vinda, Rebeca. Não sei se você já veio aqui, mas pra mim é um prazer estar conhecendo o seu trabalho desde já. E é claro, com uma técnica tão fofa que são os amigurumis, né? Isso, amigurumis. Falei certo. Então, como eu falei pra vocês, quando a Baby Lívia foi nascer, eu ganhei a santinha de amigurumi e uma naninha. É muito fofo porque tem um material que você pode estar lavando, né? Além de muitos outros benefícios e da lindeza que é super diferente, né? É verdade. Isso que você falou é muito interessante porque até aqui no Brasil, o que estourou foi o Projeto Octo, que eram amigurumis em formato de polvo, que eram colocados na UTI neonatal. E ajudava a desenvolver muito os bebês. Que coisa boa. É uma técnica que a gente nunca imagina e faz toda a diferença. Isso, pra você olhar pra lá. E os bonecos pra frente aqui. Porque aqui a gente mistura frutas com taças, é uma maravilha. É literalmente a nossa mesa do café da manhã, né? Em casa. Então, olha que fofura. E me fala desses personagens que você preparou, em quanto tempo? Olha, a maioria deles demora de 5 a 8 horas. Alguns maiores... Você quis dizer dias, não é danada, né? Dois dias. Depende muito da disponibilidade do dia, né? E qual é a lenda do amigurumi? O amigurumi, ele surgiu no Japão, na década de 80. A mais conhecida, todo mundo conhece, é a Hello Kitty. É, eu tenho uma no meu pescoço. Muitas teorias do fato dela ser sem boca, né? Sem boca. Mas, nada mais é porque ela é um amigurumi. Um amigurumi, quando ele é entregue normalmente pra uma criança, é pra ele refletir, é o que a criança tá sentindo. Se ela tá triste, ela vê tristeza. Se ela tá alegre, ela vê alegria. Então, esse é o motivo. Muito bacana. Olha aí, pros seus filhos maravilhosos. Vou levar pra Bibi Líbia também. E aí, a diferença entre o amigurumi e o crochê? O crochê, na verdade, ele é aquele plano, né? Sim. O amigurumi, ele é em 3D. Ele é como se fosse em espiral, trabalhado em espiral. Por isso que ele leva o enchimento dentro. Essa é a diferença dos dois. Ah, entendi. E aí, pode lavar, né? Pode, pode lavar, com cuidadinho. Lava, bota pra secar na sombra. Tá novinho a folha. E o que é que é preciso saber pra fazer um amigurumi como esse? Você trouxe aí a linha, a agulha ideal, tudo direitinho. Fala pra gente, faz aí um minicurso ao vivo. Você precisa de uma agulha, uma tesoura, um marcador de ponto, olhinhas pra você fazer e o principal, né, a linha. Tá certo. E aí, como começar um projeto como esse que você trouxe, que é de uma... É uma Hello Kitty? É um ursinho. É um ursinho. Olha que fofura, gente. Meu Deus. Tu vai conseguir terminá-la aqui? Dá, já trouxe as orelhinhas feitas e assim eu vou fazer só a base. Depois vamos ver agora como começar. Aí, olha que coisa fofa. Então, aqui você colocou o enchimentozinho na cabecinha dela, né? Coloquei o enchimento, vai o enchimento dentro. Olha que fofura. Vai ficar nesse formato em 3D. É. Olha, Eduarda, eu já quero todos os contatos, viu? Inclusive, a Dele. Olha aí. Ela manda. Ela é toda, né? É, gente, pra quem não sabe, que minha produtora tá aqui. Quero mandar no programa. Na frente de... Das frutas. Das frutas. Tá. Demora um pouquinho, mas dá certo. E assim, não tem como você explicar, assim, o ponto certinho agora, porque tem que fazer um curso realmente, né? Mas você foca bem na mão dela. Olha lá. Pode focar. É a mesma técnica do crochê? Assim, eu digo... É, é os mesmos pontos. Os mesmos pontos. A diferença é que você vai fazer ele num formato que ele suba, pra poder colocar o enchimento dentro. Ah, entendi. Só essa a diferença. É, essa a diferença. Olha aí, que show. E aí, ela já fez a cabecinha da ursinha, né? Eu achei muito fofa. Eu achei parecida com a Hello Kitty. É. Né? Parece com a Hello Kitty. Parecidinha. Demais. Gente, que criança não vai amar ganhar, assim, um amigurumi? É tudo. Se as mães amam, né? Eu tô aqui babando, imagina. E aí, ela vai ficar fazendo agora o corpinho, né? E quando tiver no ponto de você colocar o enchimento, você me chama. Me chama. Tá? Porque enquanto a Rebeca Fontes, que é artesã e empreendedora, tá aqui fazendo, fala já desde já das suas redes sociais, né? Pra quem tá assistindo a gente, conferir um pouco mais do seu trabalho. É, o meu perfil do Instagram é arrobou o Doce Crochê. Se não me mais gostar, vem. Tu faz coisa de banheiro também? Faço. Mentira, não é uma coisa que eu já quero. Fica aí que nós vamos conversar depois, né? Fica com medo de tudo. E a gente volta com as imagens dela, a nossa querida Rebeca. Como é que tá aí, Rebeca? Já tá em qual passo aí da nossa bonequinha? Eu vou apelidar essa boneca de Eduarda, pode ser? Pode. Eu vou colocar o nome dela de Eduarda, que é em homenagem a minha produtora, que é uma mulher trans, né? E que eu adoro. Já estou quase finalizando. A bonequinha Eduarda. Você já colocou o enchimento ou não? Vou colocar agora. Gente, engraçada, ela tá com o dedinho dentro da cavidade pra já ficar o espaço pra colocar o enchimento. Exatamente, pra ele não ficar fechado a ponto de eu não conseguir colocar o enchimento. Legal demais. Agora eu corto o fio. Porque agora a Rebeca, você vai pegar e abrir o saquinho com o enchimento, que a gente encontra facilmente no mercado, pra nossa boneca ficar fofinha, né? Que tá a cabecinha dela. Aqui, ó. Já fiz o corte, terminei a base. Agora eu vou encher. Tá, enche aí pra gente ver, ó. Que legal. Até ficar bem durinha. Muito bacana. Essa fibra é a mesma que vai em boneco de pelúcia, em travesseiro. Às vezes em almofadas, em decoratinhas. É, na almofada mesinha. Fibra de poliéster. Há quanto tempo já você trabalha com amigurumi? Comecei no auge da pandemia, em 2020. E nunca mais largou, né? Porque é bom demais. Comecei assim, eu era recém-casada na época e eu pensei assim, não, vou aprender pra quando eu tiver filho. E aí, só que foi mais rápido do que eu imaginei. E aí... É bom que quando os filhos chegarem... Chegou. Já chegou, olha aí que tudo. Ah, tem 10 meses. Oh, que fofura que é. Lá fora. Como é o nome? Estevam. O Estevam, não dá pra trazer o Estevam aqui não, Dani? Traz ele aqui. Ele tá com quem? Tá com minha mãe, lá fora. Traz lá o Estevam, traz pra eu ver. Que fofura. Aí, já deu a mamada já da manhã? Mamou, tomou café, mas deve estar com fome de novo. Por isso tem que trazer ele pra amamentar logo. Traz lá ele que eu quero conhecer. Aí aqui a gente vai fechando, ó, com a linha. Uhum. Olha aí. Fecha. E ele ama, né? Hum. Você fez maninha pra ele? Fiz, não. Fiz pra baleia, fiz chocalho. Chocalho. Nossa, como foi que você fez com chocalho? Colocou dentro das coisinhas, foi? Vai, vai. Hum, hum, hum. Ô, tá dormindo. Que fofura, gente. Mulher, é tua mãe ou tua irmã? Minha mãe. Pelo amor de Deus. Vem cá, entra aqui, fica aqui. Senta aqui, pode sentar. É bom que ele fica dormindo aqui, vai. Ô, mas é muito fofinho. A tia Mônica não vai falar alto não, pra você dormir, tá bom? Ó, gente, 10 meses. Menina, ele é enorme. Que show, fica à vontade. Olha, me diz, se é mãe dela, minha gente, parece irmã. Sério mesmo, arrasou. Bela mãe. Aí agora que a cabecinha, como é que você vai ligar a cabecinha no corpo? Dá um pontinho, é? É. Ó, a gente pode fazer assim. Eu tava fazendo outra cabeça. Ah, outra cabeça, aí não é o corpo. Isso. Que loucura, eu aqui viajando na maionese, mas vamos lá. Aí eu trouxe até as orelhinhas só pra costurar. Ah, pronto, depois coloque. Vou costurar aqui rapidinho. É porque eu sou adiantada, acelerada, aí eu já queria que tu fizesse era o corpo. Que coisa. E aí a orelhinha já tá pronta, aí prende uma, né? Isso, aí já tem um fio, ó. Só passar. Tem alguém na sua família que mexia já com crochê, alguma coisa? Tem uma tia-avó. Ah, puxou pra ela, né? Tem uma tia-avó. Então você não sabe. Já tentou? Tentei, mas não consegui. Minha tia-avó. Pra você ver, né, como é o gene, como é que é o sangue, tá no sangue, né? Ai, gente. A Rebeca tá ali aplicando já o olho, já colocou uma orelhinha, né? Rebeca, quero agradecer. Obrigada. E agora eu vou ficar provando aqui essa maravilha. Todos os contatos nas nossas redes sociais. Beijos, tchau, tchau. E até amanhã, puxa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.